E meus parceiros me ligaram, perguntaram onde é hoje Que tempo a rei de mantê-lo, onde é que vai gerar? Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro raiz, qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E meus parceiros me ligaram, perguntaram onde é hoje Que tempo a rei de mantê-lo, onde é que vai gerar? Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro raiz, qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga 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 Chama, avisa aí viu, que a fuleiragem hoje é no meu flat Pra mal assar E hoje tem viseiro e farra com as bandida É cachaça e paredão até amanhecer o dia Já vai se preparando, desmantelou tá formado Eu quero é todo mundo, bebo e mulher pra todo lado É fuleiragem na banheira, é fuleiragem na piscina Aqui é festa de patrão, pode escolher tua novinha Avisa que eu cheguei, avisa que eu cheguei Putaria começa agora o meu comando outra vez Vem aqui pro flat, vem aqui pro flat Que tem mulher pra eu e tu e ainda sobra outra sede Vem aqui pro flat, vem aqui pro flat Tem mulher pra eu e tu e ainda sobra outra sede Solta no rio que eu tô no pasto Eu tô laçando, é tudo menino Vem!